Já faz... É, não sei. Que dez minutos? Já faz vinte e cinco minutos que eu tô esperando ser. Mãe, então chegou antes do combinado. Bom dia. Bom dia. Onde você vai? Onde você vai com sua brusa? Por quê? Não tá frio. Não, hã? Não tá frio. Pô, tá frio com o vento. Ela é levinha, ó. É. Ah, cortar o vento, né? Entendeu o óculos? Não uso. Não? Nem de proteção? Hã? Nem de proteção? Não. Não. Bom. Vambora. Se eu ponho óculos, embaça tudo óculos. Vai eu só com a Coca-Cola. O Lu leva um de canja e um de café, né? É. Notícias da manhã. Vou trabalhar olhando. Vamos tomar um café aqui na fazenda São José. O gordinho toma. Obrigado, tá bom. O gordinho não gosta de café. Ele gosta só de comer. Quer ver um gordinho triste? É um gordinho com fome. Queima a boca. É? Tá que nem eu dou um dia, né? É. É bonito. Já sacou da garrafinha de café no meio do caminho, né? É, é, é. É, é, é. É, mas então é por causa dele que eu trouxe. Aprendi com ele. Também ele sai... Se engorda de manhã e volta lá. Ele leva... Ele leva... Tem uma de canja também, né, André? É canja e café. Canja e café. Ele leva uma de canja também. Olha lá. Vai fazer só... Acho que o pantaleão. Só vai voltar. Mas vamos com açúcar. O Coca-Cola tá destreinhado. E agora quem faz essa porra aí, velho? Fala pra ele porque André é do bingo. É? André é do bingo. André é Coca-Cola porque tomava doelinho de Coca-Cola. Comecei a vida cantando bingo. E a André é do bingo. Ele cantava bingo no hotel do... Do Perseu. Leandrinho já vai indo. Valeu. Valeu. Bom pedal. Bom passeio. Valeu. Abraço. E agora nós vamos... Filmar aqui, ó. A fazenda e... E vambora. Dá 20k até aqui. Ah, já vai voltar? 20k. Quer voltar, ó. Olha o pantalhão agora. Não sei onde eu vou. Dá 20km até aqui. Meu Deus, vai. 20k com todos os dois. É. Cachorrão. Vai pra casa. Aqui é a... Entrada da fazenda do... Bernie Eccleston. Da Fórmula 1. Já. Dá um alô pro Bernie e já vem. É, vai lá. Fala um... Fala um... Você fala francês, né? Claro. Bernie! 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 Fazendo aí... Catu. É uma puta fazenda. É uma puta fazenda. A cerca da fazenda. Inteirinha assim. Enorme. Até o ponto de ônibus aqui. Olha. Aqui é outra entrada. Tem três entradas aqui desse lado. Do pantalhão. Olha. aqui, né? E não é a entrada. Principal, eu acho. Pantaleão. Filmando aqui que é bacana. Sempre passa correndo aqui. Lia. Uma plantação de cachorrinha. Da pra vir de carro aqui. Quem tá assistindo o filminho. Dá pra vir de moto. E não precisa nem vir pela terra. Pode vir pelo asfalto. Ali na frente é o asfalto que vai pampar. Vamos ali no pantalhão e voltar. Aqui só. Só virar ali e voltar. Bom dia. aqui. Monta na outra saída ali depois. Mostrar só a saída aqui. Olha. Olha. Aqui sai na pista que vai pra. Tapira. E pra cá. Amparo. Vem pro asfalto, ó. Pra lá se continuar. Vai. A fazenda tá lá. E aquele restaurante tá lá em frente. E Amparo. Aí você entra aqui, ó. Pantaleão. A outra entrada do pantalhão. Agora vai pra lá a Coca-Cola. Estação, né? plateau. Pega a Coca-Cola. Pega a Coca-Cola. Pega a Coca-Cola. É um. Pega a Coca-Cola. Pega a Coca-Cola. Pega a Coca-Cola. Ela é milionária sem ter que carregar nenhuma furtura nas costas, ela vive bem melhor que André, o gordinho tava começando a ficar nervoso, né, agressivo, era fome, a gente tá filmando no chão, tá filmando? Estamos aqui na fazenda do Tio Berne, Tio Berne, cara, é que legal esse banco, cara, quer paçoquinha? Tem paçoquinha aqui, não, senão eu vou peidar, pega o paçoquinha, gordinho, não, tem uma banana, tem um chocolate aqui também. Sabe que se ele passar aqui ele não convide nós, pô? Vai entrar? Eu acho que sim, você falou que é amigo do Piquê, né? É. O coca-cola tava começando a ficar agressivo, com fome. Será que tem problema de assalto por aqui? Não tem ninguém aqui, vai roubar o quê? Não, não nós, as fazendas, as coisas. Ah, não sei. Como é que eu vou saber? Eu tô com medo, velho. Eu tô armado. Quintas do Pantaleão, a gente tá voltando pro outro caminho aqui, que já é outra coisa. Tem três fazendas ali, tudo Quintas, Quintas do Machado, Quintas da Maria Terezinha. Tudo português, pode, né? Todo português, aproveite ni se jovens aqui. agora é só subir a 105 mais 15 quilômetros está em casa está aguentando? quer pedir socorro? foda, né? se sai, vem sendo nós vocês vêm aqui andando de moto, não pressa tudo louco tudo louco aí, chega o André de boa o André vai dar um maravilhoso beleza? até a próxima bom, né? conversa e aí e aí e aí e aí e aí e aí